Oi, maravilhosas! Tudo bem? Sejam bem-vindas a esse vídeo, começando num cenário diferente, né? Pra quem já conhece os vídeos, eu estou na garagem da minha casa, isso mesmo, tirando fotos pra loja, tá? Seja muito bem-vindo e bem-vinda! Eu sou a Bruna Louise, se você ainda não conhece, tem essa loja na minha casa, essa loja aqui, ó. Eu já mostro pra vocês. E, gente, o que aconteceu? Aconteceu, fechamos a loja de novo, minha cidade está no sinal laranja, quase no vermelho, não tem leito mais de hospital, então, por precaução, resolvemos fechar, estamos atendendo só online e hoje a gente tirou o dia pra tirar foto da loja, eu vou mostrando pra vocês o que a gente tá aprontando por aqui, tá? Então, vem pra esse vídeo! A gente já afastou todos os móveis, ó, olha o bagunço. A mãe já saiu correndo pra não aparecer. E a gente tá com um dilema se a gente tira aqui dentro, né, no espelho, que é o único lugar livre que a gente tem da loja pra tirar, ou se a gente tira lá fora. Eu gosto mais lá fora, a mãe gosta mais aqui de dentro. Daí a gente mandou mensagem pra Carol, minha tia, que é o fotógrafo, perguntando pra ela o que ela acha. Mas, gente, ó, aproveitando, eu tô tirando todas as fotos e eu vou colocar tudo lá no nosso site do bag pra vender. E tem roupa, hein, gente? Pra tirar foto, pra pôr no corpo. As roupas que servem pra mim eu vou tentar colocar, porque eu acho que fica melhor, né, do que tirar só na manequim. A gente pode tirar umas no cabide, outras no manequim, pra ficar, assim, mais diversificado. Ou tirar várias da mesma peça também, não sei o que vamos fazer, vou mostrando pra vocês. E falando do bag, o bag é um aplicativo que te ajuda a montar o seu site em apenas 15 minutos, isso mesmo. Você pode vender o que você quiser por lá, seja artesanato, roupas, biju, o que quiser. E é muito fácil de mexer. Então, pra quem tem dificuldade de mexer num site aí, cheio de coisa, cheio de formatação, você monta lá. E você pode também, com a ajuda desse aplicativo do bag, autorizar a sua sacolinha de vendas do Instagram. Daí a pessoa só clica na sua foto do Insta e já aparece lá pra ela comprar, fazer o pagamento. É muito top, gente. Então, eu vou deixar aqui também o link pra você testar o bag por um mês grátis, tá? Tá aqui no link, tá aqui na descrição. Gente, rodamos e rodamos e resolvemos tirar dentro do provador, gente. Tô precisando morrer um biarro, ó, colocamos o uso. Essa plantinha aqui, ó, que a minha mãe comprou, a gente usa pra todo lado, né? Vocês já repararam. A gente vai começar a tirar aqui mesmo, vamos ver como vai ficar. Gente, tá rolando, ó. A gente colocou a Gisele assim meio geladinha, porque senão tava aparecendo o espelho, ó. A gente tá tirando meio que assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui o tripé. Liguei a luz pra não dar tanta sombra que... Eu já mostrei pra vocês o meu provador, né? Ele dá muita sombra assim, em cima. Daí tá ficando assim, ó. Ai, tá ficando tão lindo, gente. Depois corram lá no Insta da Lodge pra vocês verem o resultado, tá? Ih, maquiagem já não tem mais, né? Tô tudo cagado. Eu fiz essa maquiagem tudo coloridinha só pra filmar pra vocês, gente. Olha. Mas, gente, vocês também são assim. Eu esqueço que eu tô de maquiagem, eu fico passando a mão no nariz toda hora aqui, ó. No nariz mesmo já não tem mais nada. Mas tá bom. Agora eu vou dar uma pausa aqui, que eu vou lá fazer fisioterapia. E depois eu volto pra finalizar aqui. Ó, nesse tempo que a gente tá... Acho que já faz uma hora e meia que a gente tá aqui. Acho que a gente conseguiu fazer uns 4 ou 5 looks só, gente. Dá muito trabalho, né? E a gente tem muita coisa ainda pra tirar. Claro que não vai dar pra tirar de tudo. Mas o que eu for conseguindo, eu já vou soltando pras minhas clientes. Eu vou fazendo uma propaganda em cima daquilo que eu consegui. Já vou colocando no site. Já vou oferecendo pra todo mundo. Porque como a gente tá com a loja fechada, né? É mais difícil conseguir vender. Mas não é impossível. É só você fazer um trabalho aí bem legal de divulgação do seu produto. Oferecer pras pessoas certas. Que vai dando tudo certo, né, gente? A gente consegue trabalhar de uma forma mais segura aqui de casa. Sem ter que ter tanto contato aí com o público, um monte de gente. E eu resolvi tomar essa decisão, principalmente, né? De fechar a loja. Principalmente pelo fato da loja ser em casa, né, gente? Vocês sabem que eu tenho a Ana, né? Que é uma criança deficiente. Então, é mais perigosa ainda. Apesar da gente já ter pego o Covid. Eu contei pra vocês? Acho que não, né? A gente já pegou o Covid. Todo mundo aqui em casa pegou. A gente ficou duas semanas com a loja fechada. Por isso. E não sabemos onde a gente pegou. Se foi em São Paulo. Se foi por aí. Não sabemos. Tem gente que fala que é mais difícil pegar de novo. Mas agora, como tá tudo mudando, né? Tem umas variações do vírus. A gente tá com bastante medo, assim, real. E como eu falei pra vocês. Aqui na minha cidade tá bem complicado. Então, resolvemos fechar por isso. Agora a gente tá tendo um trabalhinho a mais. Mas, com certeza, vai valer a pena. Já volto. Dia seguinte por aqui, gente. Ontem. Olha a ventania que tá. Olha, nem tá aparecendo mais loja isso aqui, gente. Olha a bagunça. Gente, que nem eu falei pra vocês. A gente arrastou tudo pro canto pra tirar as fotos. Vocês estão acompanhando aí. Que, né? Foi um dilema. A gente decidiu como ia tirar essas fotos. Mas tá dando certo. Agora a gente arrumou um cantinho ali no provador. E tá ficando linda as fotos. Olha que baguncinha. Acabou de vir uma cliente aqui, gente. A loja tá fechada. Daí a moça apareceu lá no portão. E eu fiquei sem saber o que falava. Eu falei que tava fechado. Mas, mesmo assim, ela quis entrar, né? Daí a gente ficar sem passe, né? Não quer atender por causa, né? Do coronavírus. De proteger a nossa saúde. Mas também a gente não pode, né? Deixar de vender. Deixar de perder cliente, né, gente? Vocês sabem que muitas pessoas não entendem isso. Mas, olha só. Meu Deus. Tá, tipo, começou numa chuva. Nem começou a chover, mas... Sabe quando começa a ameaçar, assim, que vai chover? Deixa eu colocar vocês no tripé pra gente conversar. Vim aqui pro cantinho do balcão pra gente conseguir conversar. Gente, seguinte. Ontem eu falei pra vocês que a minha mãe ia pra São Paulo. Mas ela não tá se sentindo muito bem. E daí ela não foi. Ela vai hoje. E a gente participa dos grupos aí das lojistas, né? Também segue aí no Facebook. Tem bastante grupo. E o pessoal lá de São Paulo tá falando que vai fechar as coisas. Não fechar as coisas. Vai ter aquele toque de recolher. Igual que eu tô tendo na minha cidade, que eu falei pra vocês. Que vai ter em São Paulo também. Então, eu tô gravando esse vídeo. Hoje é quarta-feira. Eu acho que ele vai ao ar na quinta. Que é amanhã. É quase certeza que São Paulo vai estar fechado. E vai ter, né? O estoque de recolher das dez da noite até as cinco. Então, quem vai aí discursando. Tá acostumado a chegar de madrugada. Fiquem atentos, sabe? Se informem direitinho antes de ir. Pra ver se vai poder entrar na cidade. Ou é melhor vocês irem um pouquinho mais tarde. Pra não perder a viagem, tá gente? Que esse negócio tá muito sério, né? Dá até multa se você tá na rua a partir desse horário. Parece que hoje o Dória, né? Decretou que vai ter esse toque de recolher aí no estado todo. Mas vamos acompanhando aí, né gente? As cenas desse próximo episódio. Por aqui ainda estamos tirando fotos. Vou confessar pra vocês que essa semana está sendo um pouquinho parada. Mas isso também é muito relativo. Eu já falei pra vocês que quanto menos você divulga e está presente, menos você vende, né? Essa semana a gente deu uma relaxada, assim. Agora que a gente começou a tirar fotos pra dar uma movimentada lá no Insta, no Facebook. Então isso reflete também nas vendas, né? Eu sempre falo pra vocês que é muito importante você tá aí todos os dias presente nas redes sociais da sua loja ou do seu negócio. Porque faz muita diferença mesmo, gente. Hoje é quarta dia de fazer live. E eu tô fazendo um negócio muito legal na live. Eu já falei pra vocês que eu sempre sorteava algum brinde aqui da loja pra dar mais engajamento. E agora a gente tá tendo patrocinadores. Então às vezes até nossos clientes mesmo. Que, ai, eu faço unha. Eu vou dar uma unha aí. Você divulga o meu trabalho e sorteia uma unha pra suas clientes. Então a gente tá fazendo assim, sabe? Então eu avisei nas duas últimas lives. Quem quisesse participar patrocinando, né? Com algum brinde, algum presentinho aí pras clientes. Que a gente estaria falando delas na live pra todo mundo. E também sorteava, né? Daí todo mundo fica feliz. Então já tem gente participando. A gente ficou bem feliz com isso. E tá dando super certo, gente. Então façam mesmo. Façam as lives aí. Se vocês se sentirem à vontade. Façam sempre os stories da sua loja. De preferência você falando. Se você não gosta de aparecer, pelo menos mostre as roupas que você tem. Faz um vidinho. Faz um reels aí. Chama alguém que tem mais jeitinho pra falar. Pra estar sempre mostrando o que tem de novo aí nessa loja. Que dá muito resultado, viu? Então é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque agora eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Então vocês vão me ver com essa mesma roupa, provavelmente. Com essa mesma maquiagem. Mas eu vou gravar outro agora, tá? Muito obrigada por assistirem. Deixem aí seus comentários. Me contem se vocês têm mais alguma notícia aí de São Paulo. Vai deixando aqui embaixo pra mim. Que a gente vai conversando. E não se esqueçam de me seguir lá no meu Insta, pessoal. Que eu sempre deixo caixinha de perguntas pra responder aqui com vocês. Eu mostro a loja, mostro o nosso dia a dia. A Ana, todo mundo. E eu adoro conversar com vocês por lá também. Super bem. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.